no 3 e aí galera, tudo bem? aqui é o William só passando para avisar que hoje terça-feira não vai ter o programa de pijama comigo porque está muito frio realmente não dá para usar pijama por alguns outros probleminhas técnicos temos o cameraman segurando a luz e muitos outros probleminhas mas quinta-feira com certeza o programa está no ar até mais